O que é isso? Abre o rio do rio do rio do rio o rio do rio do rio do rio afe 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 o rio do rio do rio oi meu rio está rio da gada cadê? rio da gada O que é legal? O que é legal? O que é legal? O que é legal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ai, meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. 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 Meu irmão.